E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa! Eu canso de ficar admirando, fazendo a saga aqui galera. Fizemos esse, ó. Próximo. Depois, esse aqui ó. Mas o vídeo de hoje é outra coisa. Bora lá? Sobre esse daqui galera, ó. Hot Wheels. Vamos lá, ó. Algumas miniaturas que já temos aqui ó. Essa daqui, pra quem ainda não assistiu, tem um Lego que eu fiz aqui no canal. Super divertido. A montagem. Que bonito, hein? Só queria saber o tamanho dessa escala. Sei lá. Sei lá. Mas é bonito, hein? Nossa. Que show. Então, ó. Abrir esse Hot Wheels. Fazer a comparação. Mas vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Um, dois, três. Quatro. Seis. Sete. Oito. 9 e esse que eu abri 10 carrinhos Pra nosso vídeo de hoje Galera, ó, já deixa seu like Seu comentário, compartilha Com quem gosta desse tipo de conteúdo Aqueles amigos camaradas Vamos lá Galera, tá difícil Conseguir Ao menos as cartelas Bonitas, né Agora Miniatura Tá um pouco mais complicado Miniatura Arlotte novo Antigo Mas e aí? Cadê o Super? É lenda? Deixa aqui nos comentários Tá difícil, galera Até hoje eu nunca consegui achar um Super Um Terrante Nenhum desses carrinhos Que São muito preciosos Procurados E o principal, tá? Até mesmo nas lojas Onde Eu costumo frequentar Procurar carrinhos Além do preço estar alto Tá difícil de achar carrinhos Coleção nova Acho que tá tendo falta, hein? Deixa aí os comentários Que vocês têm visto Porque eu pergunto Os vendedores Quando é que vai chegar Carrinhos novos? Não tem programação Tem loja Que eu comprei O último carrinho Já voltei duas vezes E não chegou nada ainda É difícil Bora lá Bom, galera Ó Esse é o Batmobile Batminha Eu como superfã Que sou Do Batman Vou ver o que eu consigo De mais Legal assim Pra deixar na coleção Só lembra de mais O morcego, hein? Tá valendo Nosso Batmobile Antigo Do Batman Esse é um Dos mais Recentes É uma diferença Vamos lá Corvette Olha que lindo, hein? Corvette Sessenta e dois Vamos lá A base De plástico Olha que bonito Essa rodinha Podia ser um pouquinho Maiorzinha, né? Eu acho Um destaque Mais 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 Que legal Show, hein? Nós também já temos outra Corvette, ó Oversível A evolução, ó Onde estamos hoje Pra onde vamos, hein? Show Esse daqui Eu fico de boca aberta, ó Camaro Tala nova Tala nova É Bambu E olha que bonito, hein? Cada detalhe Eu gostei Eu gostei Na realidade Dessa parte Aqui, ó Lembra muito A minha infância Galera, ó Mercúrio Pogar Gosto de carrinho Que tem essas Sinuetas Aqui, ó Acho que Sei lá Dá pra conectar Alguma coisa Sempre vai Sair algo Diferente Esse é um baita De um carrinho, ó A base Vital Então, ó Aí, ó Lado a lado Com Nosso Camaro É isso que eu não entendo, ó Por que essa basezinha Aqui não ficou Douradazinha Ficou uma outra cor Ó, tá lá, ó Prateado Vai acabar lendo, ó O dia O castrol Os detalhes Galera, ó Esse daqui Nossa Eu achei muito Muito Bonito Laçada, né Ó, que laçada, né? Onda Civic Custom Que chiquinho Basezinha de plástico Muito Muito estiloso, hein? Imagina Isso da noitinha Nossa E olha onde fica o volante E olha onde fica o volante Tá vendo? Pelo menos as cartelinhas As cartelinhas eram mais Conservadas, né? Aqui, ó Dodge Viper Viper RT10 Ó, apesar da base Assim de plástico Ele é pesado Nossa Que legal, meu Que da hora Muito 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 Legal mesmo Olha Entrando na reta final, ó Só falta mais esses três O do Dodger 69 Charge 500 Enorme Pesado Basezinha de metal Olha Por incrível que pareça É maior do que O outro Que o Camaro ainda Bom, galera Ó Agora, ó Mazda RX-7 Perde as novidades Se inscreva no canal Ó Já já Vamos ter novidade Galera, ó Não sei se vocês Também gostam Esses carros Esportivos Mas esse daqui Ficou muito legal Eu tenho planos pra ele Sabe futuros Vídeos Ele não aparece novamente Da RX Ah Deixei esse por último Esse daqui, ó Liberty Wall Caramba Assisti ele Pela televisão Depois de ter a miniatura É tudo de bom, né? A Silvia Bom, galera Ó Tá aqui a nossa dica De hoje, tá? Os modelos Bonitos Muito legais Vale a pena Colecionar Super dica Vou fazer uma Pequena classificação Ó Liberty Wall Depois nós vamos 500 Aqui também Ficou muito legal E vamos Vai ficar Fácil, né? Essa ficou Muito legal Ó Mais Desse padrão, né? Depois a gente vai ter Realmente Essa conversinha Minha Toyota Mazda E o Batmóvel Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe bastante like Bastante comentário Aproveita Se você é novo Por aqui Seja bem-vindo Olhe as dicas As novidades Que estão por vir Eu te espero No próximo vídeo Com a próxima dica Valeu E eu Fui Tchau 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 Tchau